Música Como está? Eu quero falar sobre a famosa e cada vez mais estudada Planta Ora Pronobis Um presente vindo diretamente da natureza para o nosso cardápio Você tem que compartilhar esse vídeo com amigos e com familiares Eu sou o Dr. Fernando Lemos Eu sou médico coloprotologista, especialista das doenças do intestino Criador do canal do Youtube Planeta Intestino Nessa data com 6 milhões de inscritos Já alcançamos todos os continentes E é um prazer ter você conosco Só que nós sabemos que tem muitas pessoas que gostam dos vídeos, assistem Mas não são inscritos no canal É um prazer ter você conosco na nossa família, na nossa comunidade Planeta Intestino Clique onde diz inscrever-se Vai aparecer um sininho, se você ativar o sininho você vai ser avisado Nós estamos com publicações Atualizadas como essa E também quero te fazer um pedido Se puder fazer agora para não esquecer Clique onde diz curtir, dê um like Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo E isso é importantíssimo para o canal Lembra que o canal é meu, o canal é seu Aqui nós trazemos apenas informações baseadas na ciência Cada vez mais o interesse pela planta Ora Pronobis está surgindo no meio acadêmico No meio científico E isso aí eu fico cada vez mais entusiasta de estudar e de passar para vocês Porque na verdade eu não gosto de passar o que eu acho Ou que tem alguns poucos artigos explicando O meio científico já está estudando a planta Ora Pronobis desde a década de 70 Mas cada vez mais nesses últimos anos Inclusive até revisões bibliográficas de vários estudos já foram publicados E está chamando tanto interesse por quê? Porque as folhas dessa planta Que é considerada uma planta alimentícia Existem outras plantas alimentícias no Brasil Mas eu quero dizer para vocês que com certeza A mais estudada e a mais famosa É a Ora Pronobis É até estudada por quê? A folha dela é rica em proteínas Ela é rica em sais minerais Ela é rica em vitaminas Ela é rica em fibra Ela é rica em antioxidante Ela é rica em mucilagem Tudo isso na folha de uma planta É quase que inacreditável, eu diria isso Ainda a indústria farmacêutica Não abriu os olhos para essa planta Ainda a maioria, o que é? Para alguém que tem na sua horta Alguma loja de produto natural que está vendendo Mas eu digo para vocês aqui como forma de profecia Vai crescer cada vez o olho da indústria farmacêutica em direção A como produzir, como armazenar, como vender a planta Ora Pronobis Olha que interessante Em 1974 começou um estudo que foi ali que alarmou tudo Porque eles pegaram 100 gramas da folha Mais ou menos 40 folhinhas da planta Ora Pronobis E viram que tinha 20% de proteína Você tem noção do que é isso? E dessas 85% era totalmente digestível Tinha uma boa digestibilidade pelo organismo do ser humano Isso é uma altíssima digestibilidade E na verdade a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde Ela orienta que para nós termos uma dieta equilibrada Nós temos que ter 15% de proteína Imagina 100 gramas da Ora Pronobis tem 20% de proteína E a OMS sugere 15% de uma dieta equilibrada durante o dia Lembra que proteína tem que principalmente em carnes, em ovos, em queijos, em leite Por isso que eu já abro aqui um parênteses Eu tenho muitos pacientes vegetarianos e veganos E então a Ora Pronobis é uma fonte proteica muito rica Então na verdade eu não estou querendo dizer que apenas quem é vegetariano ou vegano Para todos nós podemos consumir e se pudermos adquirir Saber quem tem para poder fornecer ou até mesmo comprar É muito interessante E na verdade ela não é só rica em proteína Obviamente que até já foi dito que é o bife do pobre No sentido de que ele tem bastante proteína E pessoas que não tem condição de comprar uma carne Serviria como reserva proteica Ela começou na década de 80 principalmente sendo chamada desta maneira Até hoje em dia tem até em Minas Gerais Se eu não me engano é cidade de Sabará Que tem até um festival anual da planta Ora Pronobis Com vários tipos de receitas Mas a gente só fica falando em proteína Que obviamente é algo extremamente importante As proteínas mais importantes que acharam na planta Ora Pronobis Foram a leucina, a lisina, a fenilalanina e o triptofano São aminoácidos essenciais Aminoácidos fundamentais para muita coisa Lembra que proteína são formados por vários aminoácidos E proteína é importante para quê? Para a nossa estrutura do nosso corpo Para a nossa estrutura celular Para a formação de hormônios Para a formação de enzimas Auxilia também no transporte de oxigênio É importante para as membranas de todas as células Proteína é importante isso Por isso que nós temos que ter um aporte proteico adequado ao longo do dia E a planta Ora Pronobis surge como um aporte proteico adicional A nossa dieta Não estou dizendo que você tem que consumir só a planta Ora Pronobis Você deve consumir outras fontes proteicas Mas é algo para enriquecer o teu cardápio E ela também é rica em sais minerais Descobrindo nela que ela é rica em ferro Prevenção de anemia Auxilia o transporte de oxigênio Tem cálcio Importante para os ossos Tem magnésio Que nós sabemos que participa de 350 reações enzimáticas Tem zinco Que é importante para as sinapses neuronais Para a nossa memória Para a nossa cognição Tudo isso numa forma Também observou que é rica em vitamina A e vitamina C Vitamina A e vitamina C são importantes para a imunidade A vitamina A é importante para os olhos A vitamina A é importante para as nossas mucosas Tanto a mucosa ocular Para a mucosa nasal Para a nossa mucosa digestiva Tudo isso numa planta Ela é rica em compostos fenólicos Compotos fenólicos Quando você fala isso Ele é um antioxidante Prevenção até mesmo de tumores Anti-envelhecimento Importante para a nossa parte cardíaca Prevenção de problemas cardíacos Tudo isso numa planta E uma coisa que tem tudo a ver com a minha especialidade Da coloproctologia Ela é rica em fibra Tem mucilagem É importante para o peristaltismo intestinal E outra área que estão começando a estudar muito É a parte da cosmetologia Da cosmética Já estão fazendo cremes e sabonetes Ajudando na ação cicatrizante Anti-inflamatória Anti-age Que estão falando que é em relação para melhorar rugas Tudo isso com a plantinha Ora Pronobis Eu sugiro a todos vocês conhecê-los Como pode ser consumida Pode ser crua ou pode ser cozida Interessante que mesmo cozida Em temperaturas maiores Ela não perde nada das suas propriedades nutricionais Muito interessante né E hoje em dia estão enriquecendo muitos alimentos com ela Estão enriquecendo macarrão Estão enriquecendo hambúrguer Que é uma coisa que eu não sabia que estão enriquecendo Agora estão fazendo farinhas da Ora Pronobis Dá para você colocar em tortinhas Dá para você colocar em bolos Dá para misturar em saladas Dá para fazer por exemplo um risoto com Ora Pronobis Obviamente para quem gosta Doutor Fernando Lemos A grande pergunta que isso aqui não tem na literatura Quantas folhas eu posso consumir por dia Pessoal obviamente Que poderia consumir muito mais do que isso que eu vou dizer Recém a pouco eu falei Que 100 gramas da planta Ora Pronobis Tem 20% de proteína E equivale mais ou menos a 40 folhas Mas eu não sugiro entre 8 a 10 folhas por dia Eu acho que seria uma medida interessante Para quem quer colocar a Ora Pronobis Como algo a mais Na sua dieta nutricional Em relação a parte de proteína Sais minerais Vitaminas Fibras Compostos fenólicos Interessante né E eu crio que logo mais Eu vou vir talvez com outro vídeo Com mais atualizações Do que os estudos científicos estão nos dizendo E muitos deles ainda estão em fase de conclusão Pessoal não esqueçam Está ajudando e auxiliando muitas pessoas Eu tenho uma página no Instagram Que eu trago um conteúdo diferente Do que eu trago aqui no Youtube É dr.fernando Underline Com o letracinho Baixo junto a linha Lemos dr.fernando Underline Lemos Tem que ter o selinho azul do lado Para mostrar que é o canal oficial Porque infelizmente temos Muitas páginas falsas Abraço a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.